Os 48 quilos de maconha armazenados em sacos de fibra e em uma mala de viagem foram encontrados pela polícia militar A droga apreendida estava na carroceria de uma caminhonete abandonada em terras indígenas na zona rural do município de Bom Jardim Após efetivar uma barreira entre Bom Jardim e Santo Inês por volta das quatro e pouco da manhã a equipe do sargento J. Carlos deparou com uma maroca que furou a barreira saíram em perseguição, até porque era um carro suspeito, furou a barreira numa altura daquela da madrugada e eles entraram a 12 quilômetros lá numa aldeia indígena entraram e a polícia seguiu atrás, quando chegou lá encontrou o carro abandonado e sob esse carro, uma maroca branca, estava essa quantidade imensa de maconha O responsável pelo material não foi encontrado e o veículo onde a droga estava ficou na aldeia Januária Chegaram alguns índios, inclusive o cacique da própria aldeia e pediu que, dizendo que a Amarok pertencia à aldeia que era emprestado pelo cidadão lá de Bom Jardim que era para transportar doente mas ele não compactuava com aquele tipo de situação que era tráfico de drogas Pediu que fosse retirada aquela maconha então a polícia assim o tirou e está sendo apresentada agora na delegacia A apreensão entrou para as estatísticas do trabalho de repressão ao crime de tráfico de drogas nas cidades que são de competência do comando do 7º Batalhão da PM em Pindaré Esse produto vai ser entregue agora à Delegacia de Polícia Civil que com certeza vai encaminhar à Polícia Federal e lá eles vão abrir algum procedimento para apurar todo o caso inclusive na própria aldeia onde vai ser citado na ocorrência Obrigado! 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 Obrigado!